Tamo de volta nesse jogo da mesa Que um vai matar o outro, só pode ter um sobrevivente Tem gente ali na mesa e esse jogo aqui é de quem é o assassino Nós precisamos descobrir quem é o assassino e matá-lo Quem é o assassino, velho? Queimaram uma pessoa errada O assassino atirou Tem gente que saber quem é, velho Muitas pessoas estão morrendo Bataram aquela pessoa, ela queimaram, mas não era o assassino Bataram o cara daqui Ué, quem é o assassino mesmo? Eu não sei quem é Na minha opinião é essa menina ali de cabelo roxo Essa menina aqui Eu vou jogar em primeira pessoa, galera Porque em primeira pessoa é muito realista e bem top Quem venceu? O assassino O assassino venceu? Não, eu acho que ele perdeu O jogo vai começar em breve Esse cara é hack Ele tá em cima da mesa, velho Mas Mas O jogo ainda nem começou Agora sim começou Ai Não Quase que eu tomei Não Por favor Sorry Matou o cara Minha pistola Vem pra mim Não Ai, tomei Eu fui, eu fui Não, não fui eu Não, por favor Cabelo de bacon Não Tá mirando em mim Não Por favor Eu não Tomei Não disparou arma Boa Três vezes três Seis Vou atirar no cabelo de bacon Oxi Matou o cara do meu lado Matou o cara do meu lado Não Não Por favor Tomei Agora é eu, galera Agora eu vou irei morrer I'm sorry Delivering I want you Killing Arma nem vem pra mim Por favor Boa, a arma não disparou Secreto Agora toma Cabelo de bacon Ai, meu Deus Eu tomei Agora fui eu Nossa Eu ainda tô vivo Agora fui eu Arma não disparou Sorte Vem arma pra mim Não disparou Toma, menina Toma, menina Agora eu levei, galera Eu levei, certeza Ah, mano, eu disparo Nossa, eu tô com muita sorte Agora eu Tomei bala Fui eu Fui eu Fui eu mesmo Fui lá da mãe Mas eu sobrevivei até o final Cara, eu amo esse modo da bala Eu amo esse modo da arma É o meu favorito Fico muito tensa nesse modo Aquela menina Fui lá da mãe que atirou em mim Ela ganhou Eu vou ter vingança Na próxima vez Ela vai ser a primeira morte Eu vou matá-la aí Começa logo a partida Vai começar o jogo, pessoal Então vamos nessa Galera, já vai deixando o like E também se inscreve No canal que estão muito perto De 1500 inscritos A pessoa vai escolher Quem vai batalhar Eu vou ficar em terceira pessoa Que esse modo aqui das vacas É melhor em terceira pessoa Escolhi aquele cara ali de azul Fui lá da mãe, véi Ah não, eu desisto Não, não, não aceito Tô brincando Vou me matar aqui, ó Pronto Se matamos Minha cabeça Careca Tocou Agora meu cabelo voltou Oxe, o cara da skin do Brasil, véi Do nada Mano, olha pra esse cara Até doido Tomaram aquela menina, véi Que me mata O cara que me matou Tomaram que ele perca Só de ódio Esse cara aqui que me matou Mas ele foi eliminado Se deu mal Tô com medo Opa, o fliperama Esqueci do meu amiguinho Fliperama Cacilda Joga Ah, véi Eu errei Só posso tentar mais tarde A menina ganhou Isso aí, foi ela Começa outra partida aí pra gente Tomara que seja aquela das armas É muito legal aquela Tomara que seja Tomara que seja Vai, vai, vai Espero que seja aquela partida Vai começar aqui uma em breve A gente tem que aguardar Começou Quem tiver mais voto luta Eu vou votar E o povo tá votando Não vota em mim não Seu fila da mãe Eu vou votar naquele cara, véi Quase que ia ser eu Votando em mim Mas não sei quem é Fila da mãe Não vota em mim não Não vota naquela menina Eu vou votar nela Ô cara de cachorro Cara de gato, né Para de votar em mim Fila da mãe Esse cara tá votando em mim Que ódio Ele e a menina Vai batalhar Não, ele e o cabelo de bacon Cabelo de bacon Ficou parado Quase eu tomo uma facada Se deu mal Tomou mesmo Votando um cara ali Que tem a skin do Doris Ele e a menina A menina Ele eliminou ela Não vota em mim não Seus fila da mãe Votando um cara de gato Cara de gato Tomara que o cara de gato morra Tá toda hora votando em mim Mano, ele deu um headshot Uma faca na cabeça O cara de gato é bom Lá da mãe Vê como que eu morri Eu acertei uma facada Eu não aguento, véi Eu só perco Fui eu e o cara de gato O cara de gato é muito bom, cara É um dos melhores Esse cara de cachorro Tomara que ele perca Vou ver se eu consigo comprar uma skin Eu tenho 136 pontos Uma skin e uma faca vermelha A mais barata é 200 Tomara que o cara de gato seja eliminado Ele não pode ganhar O cara de gato Tá só eliminando, mano O cara de gato já acertou na cabeça Duas focas Já de duas pessoas Tomara que o cara de gato perca Vai menina, você ganha Ih, o cara de gato ganhou Filha da mãe, véi O cara de gato ganhou Se eu for o da pistola O primeiro a ser eliminado Vai ser ele Se eu for o da pistola Cadê ele? Tá na minha lista O primeiro a morrer Vai ser ele, cara Certeza Vamos lá Começa Por favor Tomara que o senhor da pistola Porque se for Ele tá muito frito Porque ele tá na minha lista Ele vai ser o primeiro A ser eliminado por mim Qual modo que vai ser? Tem que encontrar o assassino Tomara que seja eu Tomei Alguém atirou Eu não morri Tem um cara ali com a skin do Minion, é? Não, não Não é, não Que boa que o cara de gato Não tá aqui Se ele tivesse, véi Era bom se eliminassem ele Agora eu vou tomar bala Ficar até em primeira pessoa O assassino foi eliminado O assassino foi eliminado, galera Que bom Vai começar outro jogo Eu vou soar essa partida, pessoal Vamos lá Temos que aguardar aqui O jogador aleatório Decide quem elimina É o da pistola Mano a cara daquele jogador É o da pistola É, é o da pistola É o da pistola A menina pegou a pistola Não me atira Atira no cara do lado dela Ah, vai matar em privado A arma não disparou Que bom O cara tá com essa arma Não Por favor Por favor, cara Matou a minha ali Agora eu morri Nossa Não 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 dispara a arma Não dispara Disparou Secreto Agora eu Adeus Eliminei a menina dali Só tem um cara ali Naquela fileira Talvez ele seja eliminado A arma não disparou Que bom I'm sorry Ele vai atirar em mim Ele vai atirar em mim Olha só Ele tá apontando a arma pra mim Galera Flora mãe ainda fala Três vezes três Não Olha pra aí Ele tava apontando pra minha cabeça Ele tá Ok galera O vídeo vai ficar por aqui Morri mais não sei quantas vezes Mas eu morri Pessoal Deixa eu ver onde eu acho o meu corpo Então o vídeo vai ficar por aqui Como eu havia dito No próximo vídeo A gente continuará a aventura Aqui no No Nesse mapa Esqueci o nome Então Valeu Fui Tchau galera Cadê meu corpo? Aqui Deixa eu encontrar Consegui nem chegar perto Ok Meu corpo tá ali morto Coitado de mim Tchau